O teu cérebro está o tempo inteiro te comandando, porém o teu cérebro tem uma limitação muito grande e vai te comandar para um lugar errado. O seu cérebro e o seu ego muitas vezes ficam dizendo para você, faça isso, faça aquilo, arrume esse trabalho que esse trabalho vai te dar o sustento necessário para você poder prover a sua família ou prover a si próprio as suas necessidades, arrume, converse com essa pessoa porque essa pessoa vai te ajudar de alguma forma, fale com essa pessoa, quem sabe ela não te ajuda, faça isso, faça aquilo, o teu cérebro está o tempo inteiro te comandando, porém o teu cérebro tem uma limitação muito grande e vai te comandar para um lugar errado, vai te comandar, vai provocar em você ações e atitudes que não são positivas para você, em que o seu corpo vai reclamar, o seu corpo vai dizer assim, não faça isso, não fale com essa pessoa, não conviva com essa pessoa, não faça esse trabalho, não conviva nesse trabalho, calma, nós podemos arrumar coisa melhor para você, nós podemos desenvolver um trabalho melhor para você, nós teremos uma oportunidade melhor, nós teremos uma oportunidade de relacionamento melhor, nós teremos uma oportunidade de crescimento maior em outro determinado trabalho, nós vamos prover os seus recursos, nós vamos prover o amor que você precisa, nós vamos prover a felicidade que você tanto busca, a liberdade que você quer, o seu corpo está o tempo inteiro tentando te avisar isso, o teu corpo e o teu coração estão o tempo inteiro tentando te falar que ele tem tudo o que você precisa e muito mais, tudo o que você precisa, você vai descobrir através dos seus sentidos, através dos seus sentimentos, você vai ver que quando você está respeitando os seus sentimentos, quando você não está se traindo, fazendo coisas que vão prejudicar, que vão maltratar o seu coração, os seus sentimentos, que vão te causar tristeza, que vão te causar desilusão, que vão te causar apego, que vão te causar desesperança, que vão te causar frustração, que vão te causar uma série de sentimentos negativos, esses sentimentos negativos, você está maltratando o seu corpo, você está se traindo, e os sentimentos negativos, a forma ruim como nós nos sentimos quando nós fazemos coisas que não nos agradam, quando nós fazemos coisas que não estão de acordo com a nossa verdadeira busca de felicidade, a verdadeira felicidade, que não é essa provocada pelas coisas materiais, mas a verdadeira felicidade, aquela interna que brota de dentro de nós e que dura aí uma eternidade, quando nós não estamos respeitando o nosso direito de sentir amor, quando nós não estamos respeitando o nosso direito de nos sentirmos bem fazendo coisas, ou para as pessoas, ou pelo trabalho, ou por qualquer outra situação recorrente aí da tua vida.